Esse aqui que é o dono do passarinho que rouba dinheiro, vai embora, volta com cem, duzentos reais, dando um vídeo de duzentos, um vídeo de dez e de vinte, ó bonitão, bora, vem cá ó saliente, uma parazinha aqui preparando agora, ó, quero fogo, quero fogo, eu vou começar a gritar, quero fogo, a chama caído no ninho, Já imaginou comprar algum produto em um estabelecimento comercial e na hora de passar o dinheiro ser roubado por um pássaro? Saiba que isso acontece com frequência na ilha de Santa Cruz, no distrito de Outeiro, em Belém, capital paraense, um passarinho da espécie Japim vem causando na internet, tudo porque a ave rouba notas de dez, vinte reais e já fez várias vítimas na localidade, O nosso protagonista também é conhecido como chechel e aparente estar bem familiarizado com a ação, os vídeos são compartilhados nas redes sociais, a espécie é bastante conhecida aqui no estado do Pará por conta da quantidade de filhotes que produz Em um dos vídeos, o suposto dono afirma que o dinheiro foi roubado de alguém, ele pede também para que o chechel traga da próxima uma nota de cem, já que as notas roubadas são mais baixas do que o esperado O biólogo Paulo Bernardo explica que aves como essa podem aprender desde novos a fazer uma atividade Então no caso desse vídeo, pode ser tanto alguém que treinou ele para fazer isso, mas também pode ser parte do comportamento natural dessa espécie, porque é uma espécie que cria ninhos, ele é meio tecelão, então cria um ninho grande, tecendo com vários objetos E aí quando alguns aves vivem em um ambiente urbano, e às vezes eles vão encontrar só materiais naturais, então eles acabam utilizando qualquer material que eles encontram que eles podem achar que vai ser útil Como pedaço de papel, fio de cabelo, fio de cobre, papelão, então eles vão pegar esses materiais e levar para construir o ninho E nesse caso, talvez ele não saiba como construir o ninho, ele é criado em cativeiro, mas ele leva e os donos acham mais interessante filmar só quando ele chega com o dinheiro Que a espécie é inteligente, já foi possível provar, será que não sobra nem um real para a ração da ave?